O Departamento de Imagologia do Hospital Geral de Cabinda é um dos departamentos que atualmente se impõe como um dos mais completos em termos de equipamento de aquisição de imagem. Ele está composto por duas salas de ultima sonografia que podem executar exames de alta complexidade, como o caso da elastografia hepática e também no caso de punções ecoguiadas, o que ajuda muito para a caracterização de várias patologias, principalmente do fórum hepático. Ela também está constituída por uma sala de mamografia, que é um equipamento que possui uma alta resolução de imagem e que permite fazer exames específicos, como o caso da tomossíntese e da esterotáxia, que são exames que aumentam muito a acurácia de diagnóstico, principalmente em pacientes do fórum oncológico. Ela possui também uma sala de fluoroscopia, ou seja, de radiofluoroscopia, que permite fazer exames específicos em imagem, que são os estudos contrastados, do tubo digestivo, do estudo de gênero urinário, que permite também a facilitação para o diagnóstico dos mesmos sistemas. Ela é capacitada também com uma sala de tomografia computadorizada, de 128 canais, exames que possibilitam a realização de exames em um tempo muito mais curto e com baixa dose de radiação. Realizar também que o Departamento de Imagiologia do Hospital Gerardo Cabinda está composto por uma sala de ressonância magnética equipada com um ressonador de alta tecnologia, que por sua vez é o primeiro em África. Estamos a falar de uma ressonância magnética que trabalha com baixas doses de hélio e que tem um poder de aquisição de imagens de alta definição, o que nos permite diagnosticar atempadamente múltiplas patologias, principalmente do fórum neurológico e digestivo, trazendo assim um grande impacto para os meios de diagnóstico cá em Cabinda e também para Angola, sendo um ponto de referência para estudos de alta complexidade, quer no país, quer também na região austral. Legenda Adriana Zanotto